Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado por convidado. Eu sou originário do Rio Janeiro, Brasil. Eu nasci e passei boa parte da minha infância e da minha adolescência. Eu cresci na área do Rio que se chama... É uma zona muito famosa internacionalmente, porque é uma zona muito turística, que é Copacabana. E Copacabana é um lugar, é uma área residencial, mas mezclada com turismo, com turismo de forma general. Então, desde criança para mim era muito normal caminhar por a rua e passar em frente a hoteles, escutar diferentes idiomas. Rio é um lugar muito internacional, então a concentração de turismo é muito amplia. Não vai por todos os países, por vários lugares do mundo. Então, se escuta de tudo na rua. Então, eu creio que foi, de certa forma, natural quando, aí, aos 16 anos, tive a minha primeira oportunidade. Eu trabalhava, mas tive a minha primeira oportunidade para... Perdão, eu estudiava e tive a minha primeira oportunidade para trabalhar em um hotel, aos 16 anos. E tive a oportunidade de trabalhar em um área de administração, de contraloría. E, depois de um certo tempo, nesse hotel, tive a oportunidade de ir ao Hotel Sheraton, em Rio de Janeiro. E aí, sim, a verdade, começou fortemente minha carreira como uma empresa internacional. E daí, já, vai evolucionando e tive várias oportunidades de ir a viajar e ir a diferentes países, não? Estudia pouco a pouco e conhecendo e tendo diferentes oportunidades e promociones e crescendo no negócio. Você tem mais de 35 anos em hotelaria. Sim, eu creio que um pouco mais. Que você aprendeu com tudo isso? Que eu aprendi... Uma das leis é que... Sempre me perguntam, que lugar te gosta mais? Que lugar te gostou mais? Porque cada lugar tem seu encanto. É como a vida, não? Se me perguntam de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um lugar que tem seus... Como todo lugar, tem seus encantos e seus problemas, não? Se me perguntam de Sydney, Austrália. É um lugar muito bonito, mas também tem seus detalhes, não? Se me perguntam de Santiago, Chile também. Ou seja, cada lugar tem sua peculiaridade. Então, eu aprendi a desfrutar. Eu creio que o mais importante quando um viaja assim, tem a oportunidade de estar em diferentes lugares, é de verdade aprender, não? Entregar-se a cultura e aprender da gente, aprender da gastronomia, dos hábitos. E aí é uma experiência muito boa. Como eu conheço... Estava lendo a tua biografia. É a segunda vez que já estás de regreso de Los Cabos. Então, que tem Los Cabos tanto que já estás de regreso? Eu acho que foram coincidências da vida. A primeira vez que vim a Cabos foi no ano 2000. Nesta época, eu fui convidado. Eu estava de regreso. Depois de estar em Santiago de Chile por quatro anos, me convidaram a Brasil. Estava de regreso a Rio, no mesmo hotel que eu havia começado, em Sheraton Rio. E depois de dois anos aí, como gerente de divisão quartos, me oferecieron a possibilidade de vir a Los Cabos como diretor de operações. É o segundo posto mais importante depois do gerente general. E, na verdade, quando me o comentaram, eu não tinha ideia... Nunca havia ouvido falar de Los Cabos. Então, me lembro de ver no mapa e pensar que era California. Eu mirava o mapa e não me imaginava, não tinha ideia, que a península de Baja California era México. Eu pensava que era parte dos Estados Unidos. E me lembro de ver meus tickets, meus boletos para vir a conhecer. E a chica, quando me atendeu, nesta época, na linha aérea, na linha aérea que já não existe mais, Baric, quando lhe comenté a Los Cabos, dudou, não me entendia bem, se meteu no sistema e tardou um tempo em encontrar, porque primeiro encontrou San José de California, depois San José de Costa Rica e finalmente encontrou Los Cabos. E cheguei aqui e foi uma experiência fantástica. Na verdade, eram outras épocas. Cabos era muito mais chico. No ano 2000, se mal me lembro, havia mais ou menos 4 mil quartos de hoteles. Hoje em dia estamos chegando aos 20 mil. Ou seja, o destino cresceu mais de 4 ou 5 vezes desde a época que estou aqui. E uma experiência muito bonita, aprendi muito. De aqui me fui a Monterrey. Agua e Vino, não conhecia Monterrey. Mas foi uma experiência bonita, depois de ter estado alguns anos aqui em Cabos, ir a Monterrey. De Monterrey me regreso a Brasil. E de Brasil, depois da gerencia general de uma cidade no sul de Brasil, chamada Porto Alegre, me invitan a voltar a México e a Los Cabos. Mas de esta vez não no Westing, não na propriedade urbana que era o Sheraton na cidade do mar. E, além disso, na época, Sheraton na cidade do mar, não só na época, Sheraton na cidade do mar, o projeto desde que nasceu, tem muito boa reputação na empresa. Sempre foi considerado uma das joias por sua beleza arquitetônica, por seus números, por seu índice de satisfação dos clientes, dos empleados. Então, para mim era um premio. Foi fantástico poder regresar a Cabos. E, na verdade, foram 11 ou 12 anos atrás da gerencia de Sheraton. Eu nunca havia estado tanto tempo em um só lugar, tanto tempo em um só hotel. Mas foi uma experiência muito bonita, na verdade. E, de verdade, me enamoré do destino. Eu, inclusive, tenho um filho que ele se crê cabeno, não se crê mexicano. Muito feliz por seu filho. Obrigado. Renato, tem... 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 tempo, mas eu acho que hoje em dia, pelo menos 50%, a metade do tempo, está sendo relacionado com Covid. Uma das coisas que estamos fazendo, basicamente, é primeiro manejar, digamos, a emergência em si. Que fazes com seus colaboradores? Como os apoia? Como negocia com os sindicatos? Como mantens um edifico? Com muitas e muitas áreas, bem cuidado, a parte de mantenimento, a parte de segurança, ou seja, tem que coordenar muitas coisas com diferentes equipos, tudo isso. Mas também tem que pensar no futuro, e aí é onde há muito tempo nisso, com projeções para tratar de, sob condições normais, fazer progostos, fazer pressupostos, não é uma tarefa fácil, é algo difícil, mas nos baseamos no passado, nos baseamos em tendências que tem de reservas. Hoje em dia tudo isso se foi, não temos parâmetros, é muito difícil saber o que vai passar. Bom, não sabemos quando se vai abrir o destino. Então, fazer um progostico sem saber se vamos abrir o 1 de junho ou 1 de junho ou 1 de junho, são retos. É difícil, não é? A outra coisa que aconteceu é que aqui, com esta contingência, a cada rato há uma situação nova. Então, a cada rato, tem que estar atento e estar adaptando o que necessitas, não é? O que tem que fazer. Mas, algo que nos leva, além disso, algo que me está levando bastante tempo junto com todo o equipe, é desenvolver novos estándares, não é? Para dar um exemplo, não é? Como vamos fazer? En hotelerias, é serviço, não é? Há muito contato com os clientes, com os usuários todos os dias, não é? E um dos problemas que temos com o Covid, justamente, é o contato. Então, como faz para seguir dando serviço e disminuir ou frenar a possibilidade de contatos com a gente, não é? Então, estamos investindo muito tempo nisso. Nem tudo se inventa, se cria, tem que um pouco observar o que estão fazendo com os companheiros, com os amigos de outras empresas, em outros países, juntar ideias, misturar ideias e tratar de desenvolver processos para que puedas, no futuro, quando seja o momento de abrir, estar listo, não? E mais, sobretudo, dar segurança ao cliente que tu sabes o que estás fazendo. Sim, tens toda razão. Se, se for recomendar a um mexicano a começar um negócio hoje, que negócios seriam? Ui, este, o que temos visto que é impressionante, e eu escutei, eu vi uma... Há muitos comentários de muitos expertos, não são expertos e filósofos para todos os lados em esses momentos. Mas eu escutei algo interessante de uma pessoa, eu não me lembro de quem, não sei se foi um periodista, que dizia que muitas das coisas que vão vir ou que vêm por aí já existem, já existiam, mas não as usamos bem. Um excelente exemplo disso são os web conferências. Os web conferências já têm bastante boa qualidade já há, não sei, dois, três, quatro anos, não? Mas agora estamos vivendo um boom disso, não? Tens web conferências com a tua família, com os amigos, há bares virtuales, há treinamento, capacitação, há de tudo, não? Então, outro negócio também que se está vendo um boom, eu acho que, por o que eu leio, é o tema de e-commerce de forma general, de compras, não? Então, eu acho que tudo o que é digital é o do momento, não só do momento, é o que vamos ver crescer cada vez mais no futuro. Então, minha recomendação é se pode, tem que meterse ao digital e ao virtual. E como veis, tocaste o tema um pouco, mas quais são os desafios dos empresários? E outra vez, não posso dizer, é terminando o Covid ou realmente viver com Covid? Nesse sentido que, que pode estar tus retos, por exemplo, em teu negócio que tens. Já uma foi de contacto com o cliente, mas demais, por exemplo. Claro. Bom, do ponto de vista do negócio, algo que sempre se escuta e agora mais ainda, é a frase, cash is kink, não? É a solução das empresas, ter uma empresa bem estruturada e ter bem manejado o fluxo de caixa. Muitas empresas vão ter problemas com isso, muitas empresas, principalmente empresas pequenas, também vão passar com empresas grandes, porque estão estruturadas com muitas deudas, não? Eu acho que isso vai ser fundamental, ter a solução, ter cash e, sobretudo, agora, saindo do que vai, saindo desta emergência, ou saindo pelo menos da situação que temos agora, é fazer com que a máquina se movimentar a economia do lugar e começar outra vez a gerar efetivo, gerar cash para que toda a sociedade, toda a comunidade, possa voltar pouco a pouco a ter sua vida, sua vida normal e poder apoiar e gerar, gerar bons resultados, uma boa produção para a comunidade em geral. Isso vai ser fundamental, fazer com que os negócios venham a funcionar e venham a gerar. Sim. Sim. Como pensas, que impacto vai haver em México a causa de tudo isso, mas como estás conectado com todo mundo e ves e falhas com seus amigos em diferentes países, e dicas, veis que os impactos são muito similares ou veis algo particular que impacta muito a México, por exemplo? Há coisas muito similares, essa é uma pergunta muito interessante, eu acho que mais tenho contato no dia a dia com o Brasil, com meus irmãos, com amigos, alguns amigos em Europa, mas com o Brasil eu acho que o vi mais forte. E há coisas muito parecidas. Mas eu acho que a grande diferença com o México é que nos ajuda, muitas vezes algumas pessoas se queixam, mas eu acho que é uma bendição, se nós sabemos aproveitar. Nós temos um país que tem um país que tem uma economia monstrosa e que nos ajuda muito. Isso não tem o Brasil, não tem os países da América do Sul. Então, este motor dos Estados Unidos, a partir do momento que começa a funcionar, México acompanha, México vai junto. Então, isso é algo muito positivo. Sim, realmente é muito interessante que dices assim e se pensas, assim é. Então, dá muito, muito gosto. Quem é a pessoa que mais admira e por que? Ui, boa pergunta. Eu acho que, de forma geral, Eu me lembro muito de meu pai. Meu pai morreu há uns 5 ou 6 anos, não mais. Já perdi a conta. E sempre a relação era muito fácil, não? Outra geração, outra educação, outras oportunidades. Mas eu acho que, especialmente ao final da sua vida, eu aprendi a valorá-lo muito, não? E também com os anos, com a idade. E agora, agora que já não está, cada tempo me lembro de suas frases e suas ensinanças. Aunque eram de uma forma muito, digamos, muito humildes, muito, digamos, de uma cultura e uma educação muito informal, mas coisas muito sabias, muito bonitas. Então, eu tenho aí como um bom exemplo, muito bom héroe, com boas memórias. E que pode dizer, que vem para ti em personal e que vem para os negócios no futuro? Bom, eu, depois de 11 anos em Sheraton Hacienda do Mar, e depois de 40 anos na hoteleria, deixo de trabalhar para uma empresa como Marriott Internacional, que era a Stalwood, e comecei a trabalhar com os proprietários de Sheraton, os proprietários do edificio, digamos assim. Para mim, foi uma experiência completamente diferente e algo muito interessante e muito bonito. Paso, tenho a oportunidade de trabalhar com gerentes generales e de uma forma muito mais indireta, digamos assim. Então, mas também com uma empresa nova, uma empresa em muito pouco tempo, se foi ao doble do tamanho. Então, a experiência de poder ajudar a construir esta empresa, uma empresa que necessita a criação de determinadas estruturas, foi muito bonito, foi muito bem e me dá muito gosto poder usar minha experiência de anos com Marriott, com Stalwood, para poder apoiar uma empresa como Ola Arena a desenvolver e crescer. Isso é o que vem por diante, eu acho, eu tenho, este ano cumplo 58 anos, mas me sinto muito feliz, muito motivado e com ganas de seguir, seguir muito tempo. E aí, que momento. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui com nós no Zoom e também que nos estão vendo no Facebook. Se você tiver alguma pergunta, recomendação, comentário, por favor, fazê-lo agora até que eu vou perguntar suas três recomendações como dominar a década. Eu acho que, primeiro, adaptar-se. E esta Covid nos ensinou bastante isso. Há que adaptar-se. Se você não se adaptar, estás fora do jogo. O outro é atualizar-se. Tens que estar ao tanto do que está acontecendo, novas tecnologias, novas tendências e adaptar-se. E, por último, eu diria, tem que ser positivo. Eu vi muita gente ou algumas pessoas com teorias do apocalipse, de que o mundo se vai acabar amanhã. Eu acho que tem que deixar este negativismo ao lado e tem que ser positivo. São momentos difíceis, não são momentos fáceis, mas vamos superar e as pessoas vão ser melhor amanhã. Temos uma pergunta. Qual é a leção de vida mais difícil que há superado? A leção de vida mais difícil? Há várias. Mas eu acho que quando pensas que você tem tudo, e, de repente, por ex situações, a vida te muda dramáticamente. Te quedas sem seu trabalho ou quedas sem o que é importante para ti. E isso te faz... Al principio, é difícil. Sufres porque perdes o que tenias antes, o que pensabas que dominabas. Pero também, por outro lado, te dá uma oportunidade de pensar na vida, pensar no que não existe também e reconstruir, não? A mim me passaram situações onde, nos anos 80, onde de repente me quedé sem trabalho. E o mundo se me viu abaixo, não? Mas me ajudou a crescer, a desenvolver e ser mais forte. E temos outra. Qual é o seu logro mais importante em sua vida personal e profissional? Eu acho que é bem difícil. Eu acho que por a própria característica de minha vida, tenho quatro filhos e manter o contato, a relação e o carinho e o amor durante todo o tempo é muito difícil. Cada um vem e vem de um lado do planeta. Um tem que ter motivação e preocupação e dar seguimento. Porque os filhos, muitas vezes, os filhos têm suas vidas e se les olvida os pais. Então, um tem que buscar, tem que insistir. Isso é um reto, não? Um reto personal. Um reto profissional... Eu, até há pouco, era gerente general de um hotel, não? E fui por muitos anos. Então, a capacidade ou o poder de decisão que tens é muito grande, não? Estás a cargo de uma unidade de negócio. Obviamente, tens um proprietário, tens uma empresa administradora, mas tem um equipe e uma relação muito direta, onde você está a cargo. Hoje em dia, eu tenho que trabalhar com equipos. E nem sempre sou, digamos assim, o jefe direto dessas pessoas. Então, é muito mais um trabalho de coordenamento, de negociação, de ceder, de sugerir. Isso é um reto, não? É bem interessante e que você aprende muito. E deixa eu ver se há aqui. Ser positivo, que a gente não seja ignorante da situação em que estamos passando. Não é um jogo, é real. E ter a cabeça clara e fresca. Renato, excelente prática. E ter experiências e experiências. Um grande, tá? Temos um tempo. Temos um tempo. E temos uma pergunta mais. Qual é a tua passão? Eu cresci na hotelaria, na área de operações, na área de visão 4R. Mas sempre tive meu coração em alimentos e bebidas. Sempre busquei ser amigos dos chefes e aprender com eles. Então, em casa, me encanta cocinar. Me encanta buscar coisas que fazer e estar provando e inventando coisas. Então, me encanta o vinho, sou um apaixonado do vinho, me gosto de estudar, me gosto de buscar informação, provar vinhos. E música, a música é outra passão, me gosto muito de ouvir diferentes ritmos e estudar e buscar informação, são minhas três passões. Participes com alguma fundação? De forma directa, atualmente, não. A través da empresa, apoiamos a Rotary, apoiamos a Children's Foundation. E sempre que tenho a oportunidade de apoiar alguma associação, eu faço. No passado, sim, eu fiz de forma mais participativa com a associação de hoteles, com Rotary Club, com diferentes associações. E é algo que me apasiona e me gosto, poder participar na comunidade e no destino. A seguinte pergunta está muito boa. Qual é o país que te falta por conhecer? Muitos. O outro dia estava fazendo um conteo por um aplicativo que saiu. Eu creio que são 25 países. Me faltam muitos. mas... Mas tens muitas... Eu acho que a maioria que têm visitado de 25. E falta mais. Sim, tenho muitas ganas de conhecer mais Asia, Escandinavia. Há muitos lugares que ir. E se alguém quer contactar, seguirte, como pode fazer? Por meu e-mail, que eu creio que é o mais fácil, eu estou checando sempre, renatosbendonca, arroba hotmail.com. Renatosbendonca, todo junto, arroba hotmail.com. E temos uma pergunta mais. Qual é a sua comida favorita? Ui, minha comida favorita. Me encanta a comida mexicana, mas me gostam muito os platinhos mexicanos, mas também sou apaixonado por a comida tailandesa. Me encanta a comida tailandesa. E aí, qual é a sua música favorita? Eu acho que a gente quer conhecerte muito bem. Eu gosto de boa música em geral, mas sou um rockero de coração. Todo o que é o rock dos anos 70, 60, 70, 80, me fascina. Muito bem. Deixe-me ver se temos algo mais aqui. Não. Qual é a sua mensagem para a fazer a sua sessão? Qual é a sua mensagem para as pessoas que nos estão escutando? Qual é a sua mensagem para as pessoas que nos estão escutando? Qual são os sentimentos agora e que queres compartilhar com os demais? Eu acho que o mensagem que eu trato de passar, principalmente aos amigos que eu vejo mais preocupados, é que, como eu disse antes, tem que ser positivos. Tem que ver o lado bom disso e ter esperança. Temos que ser positivos, tem que achar para frente, tem que pensarlo de forma... buscar a forma de sacar o melhor de isso, ser positivos. Muito obrigada a todas e todos que... Agora temos uma mais. Se poderia dar um só consejo para a gente jovem da indústria de fóspedes, o que estamos vivendo, qual seria? Eu acho que para os mais jovens, e eu acho que há um pouco de conflitos de gerações. Eu vejo as novas gerações, fazem muitas coisas interessantes do ponto de vista que minha geração ou gerações anteriores tinham ganas de fazer, mas não tiveram o valor para fazer. Mas há algo que eu acho que muitas vezes falta, é a disponibilidade para querer aprender e para querer participar, para querer fazer... Se você está em uma organização, tem que dar... Ou seja, não é só que você recebe um sueldo ou que você recebe conhecimento. Não, você também tem que dar. Tem que aportar e ver como ajudas para que esta empresa possa crescer, para que os dois lados ganem. Então, a disponibilidade. E não estar preocupado de... Sabes que? Já é minha hora, já me vou, tchau, bye, já cumpli. Não, tem que abrir a cabeça e ter disponibilidade. E chegam mais. Então, qual é a sua inspiração todos os dias? Oi, minha inspiração todos os dias? Este... Minha companheira é uma pessoa muito especial que me ajuda muito. E tem muita energia. E se enoja de repente, mas normalmente tem muita energia e muita alegria. Ve a vida de uma forma muito positiva. Isso é muito bonito. E a outra coisa que me inspira muito é a escalação em si. Despertar todos os dias e ver e viver este clima maravilhoso que temos aqui. E não nos damos conta, não nos damos conta, não nos damos conta, não nos damos que muitas vezes que... 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 Todos os lugares têm um bom clima e só todos os dias. Assim é. Creo que... Estamos aqui para... Compartir nossas experiências, nossos conhecimentos para apoiar essa comunidade. E para que... E para que... Tengamos essa certidão que... Todos juntos, sim podemos. Dar adelante. Se há uma mania. E... Por isso estamos aqui. Hoje... Tu que estabas escutando. E se escutaste algo que... Realmente... Realmente... Piensas que pode... Cambiar... Cambiar tu vida. Por favor... Toma acción. Se... Se... Tomar acción. Se... 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 Então, você pode ser o héroe de sua vida e de alguém mais. Hazlo. Hoje não esperas mais. Renato, muito obrigada por tomar esse tempo, compartilhar toda a sua vida, seus conhecimentos, suas experiências, tudo, tudo, tudo. Então, eu sou muito agradecido porque posso dizer obrigado, amigo, obrigado por estar conosco e obrigado por estar sempre ao lado dessa comunidade. Obrigado a você. Obrigada pela invitação. Foi um prazer. Que tenha um bonito fim de semana. Próxima semana vamos começar com semana 9. Então, temos umas apresentações muito, muito boas que já estão listas para vocês. Mismo tempo, de lunes a viernes, a 1 de.m. Nos vemos e que tenha um bonito fim de semana. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.